São João Quente em Água Quente É assim ó Na Casa de Taipa Todo o movimento Vamos ver o que tem aqui dentro Parece que tem um pagode aqui É um pagode russo Jamponeiro Esse negócio tá bom ó Tá bom ó Já tá bom ó Tá bom ó Cac do cac do cac 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 Juno Juno Mão dese её E aí, carolho! Vai, manha! Vem, 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 vem! Vai cantar, moço! Vai, jora! Hijinha de mim! Choração 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 Stream Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal